Esporte, arte, comportamento. No ar mais um Bola TV, programa da Igreja Bola de Neve. Olha só o que você assiste por aqui hoje. Festival de Linguagem Eletrônica da Show de Interatividade. Adrenalina e velocidade numa modalidade eletrizante. Bola TV no maior festival internacional de linguagem eletrônica. Instalações, games, tablets, hipersônica, maquinema e mídia de arte no Centro Cultural Fiesp em São Paulo. Funcionalidade tecnológica, interatividade, arte e produções incríveis no maior festival de animação do mundo. File 2012 no Bola TV. A tecnologia evolui e tudo muda no mundo. É o que você vai ver no maior evento de linguagem eletrônica da América Latina. Oi galera da Bola TV, eu sou o Herbert Castro e eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá rolando aqui dentro no File 2012. A primeira edição do File aconteceu no ano 2000, quando a internet ainda estava engatinhando e poucas pessoas tinham acesso. O Ricardo Barreto e eu, meu parceiro, começamos a trabalhar e desenvolver projetos pra internet. Desde então, nesses últimos 12 anos, muitas coisas aconteceram, muitas ferramentas novas surgiram e hoje o que a gente tem aqui dentro da exposição é um reflexo do uso criativo dessas novas ferramentas. São compilações de produções artísticas no campo de artes eletrônicas e digitais que envolve 40 países. Nessa instalação, cada um dos ideogramas tem um significado relacionado à natureza. A sua sombra ao tocar cada um deles abre o seu significado. Vamos ver. Essa obra se chama Efecto Mariposa, do Patrício Gonzalez. A obra original foi feita com cinzas vulcânicas, mas pra adaptar o Brasil, ele fez com areia. A partir desse material da areia, a gente pode movimentar toda essa projeção. Percebam que a medida que eu passo a mão em cima dela, ela fica mais clara. É como se eu estivesse destruindo a vegetação do lugar. Se eu separar esses grandes blocos de areia, os continentes se separam e aqui onde era a terra passa a se tornar água. A partir do momento que eu passo a mão nela, ela se movimenta também. A instalação simula um ecossistema num cenário de cinzas vulcânicas em tempo real. O visitante pode modificar com suas próprias mãos a topologia e a atmosfera desse mundo virtual manipulando a areia. Nesses últimos 12 anos, o festival tem tentado buscar estratégias de se manter atualizado com as evoluções tecnológicas. E pra isso, ele cria vários braços de festival. Nós temos o festival de jogos eletrônicos, que é o File Games, o File Anima Mais e o File Tablet. Esse é o Termografia Modo Manual. Tocando uma bancada, o participante produz imagens térmicas. Essa obra chama Body Paint. É uma obra do Reino Unido e da Turquia, um grupo de pessoas. E ela consiste em uma tela onde você pinta com o movimento do seu corpo. E conforme tem um sensor infravermelho que capta o movimento do seu corpo por trás, conforme você vai se mexendo, a tela vai colorindo randomicamente com cores aleatórias. Essa obra se chama Rotary Tumble, é do Muharrem de Istambul. E a ideia dela é que a partir do material, a gente possa mover o imaterial. Então, à medida que a gente gira essa roda, os objetos que estão dentro dela se movimentam como se eles realmente existissem. Eles se movimentam de acordo com a gravidade. Aqui atrás a gente tem um pequeno círculo com uma espécie de QR Code que é lido automaticamente pela câmera. Essas informações são jogadas pro computador e a projeção se age de acordo com o movimento do círculo. Essa obra se chama Sweeping Spirals, do Jean-Pierre Gauthier. E a ideia dele era fazer um tributo para as pessoas que trabalham com limpeza. Faz parte de uma série de obras dele que tem esse mesmo tema. Esse é o Patch Map do Marcio Ambrosio, ele é brasileiro. Eles criaram um aplicativo de iPad que pode modificar uma grande escultura em 3D. O participante seleciona a face que ele quer, escolhe um padrão e uma cor diferenciada. No final, o participante pode colocar o nome dele nessa grande composição. Um jogo de blocos que produz som. Escolha as cores das faces do cubo e monte a sua melodia. O vermelho são animais, verde são as melodias e violeta os ritmos. Essa instalação veio da Espanha, é da Mônica, se chama Biura Sound. O participante tem 3 jogos possíveis. A face violeta com ritmos, a face vermelha com os animais e a face verde das melodias. Vamos colocar o passarinho para ver como fica. A coruja. Posicionando o cubo com a face branca, que é o código, virado para a câmera, o participante pode montar, criar a sua música. Esse trabalho se chama Transestruturas, a da Maria Chu, ela também é brasileira. E a ideia dela era chamar um matemático para criar um software específico. À medida que você abre a foto com o programa, ela transforma nesse padrão todo desconstruído. As 3 fotos fazem parte da cidade de São Paulo. Essa aqui é a região da 23 de maio. As outras são da Ponte da Santa Efigênia e da Pontes Praiado. A Cidade da Santa Efigênia e da Ponte da Santa Efigênia e da Ponte da Santa Efigênia. O que você acha de interagir com a obra de Van Gogh? File 2012, uma pintura se transforma em algo interativo. Nessa obra, o participante é projetado de forma fragmentada. E aí e aí E aí E aí E aí Esse é o File Machinima ou Machinema. A partir dos jogos, vídeos são produzidos criando narrativas lineares ou não. Se inscreva no canal e ative o sininho. Essa obra faz um retrabalho com a ideia do cinema. Como o cinema é imagem e movimento, o participante ao entrar dentro da obra causa efeitos cinéticos e óticos. Esse foi o File no Bola TV. Joelinho, superman, ceradeira e borrachão são os nomes de algumas manobras do wheeling. O esporte nascido no Brasil é popularmente chamado de freestyle na Europa e stunt em outros lugares. Mas vem do termo wheeling, que significa empinar, uma modalidade essencialmente urbana com manobras super radicais. Confira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou motociclista, acho que desde que me conheço por gente, tomei meu primeiro ralão de CG Bolinha com 7, 8 anos de idade e depois disso nunca mais saí das duas rodas. E depois que eu conheci a Jesus e entrei no Bola de Neve, Deus me deu essa direção de montar esse motoclube dentro da igreja. As motos tem várias alterações, tanto na relação da moto, né, pra ter mais tração em baixa. E também elimina farol, painel, isca, tudo que ele usa, né, em vias normais. E também preparação nos pneus, no guidão, né. Então são vários ajustes que te ajudam e te dão segurança para as manobras. Qualquer um é apto a andar, claro, com equipamentos de segurança e num lugar apropriado, jamais em vias públicas, né. Tendo alguém que sabe, né, que pratica o esporte pra ensinar e com os equipamentos necessários e com uma moto preparada. O Willing começou na minha vida no ano de 2010. E através dessa equipe eu comecei a me envolver com a rapaziada, comecei a gostar de ver tudo aquilo que estava acontecendo. que pra mim sempre foi uma paixão, mas era, então, uma oportunidade de eu ingressar naquilo que eu sempre gostei. O Willing, na verdade, foi um tipo como se fosse uma terapia. Foi um troço que eu encontrei, encontrei um remédio pra aquela minha loucura que eu não conseguia achar. Tipo, eu me envolvia muito em briga porque eu gostava da adrenalina, eu me envolvia com droga porque eu gostava da adrenalina. Então o Willing encaixou certinho. Encaixou numa situação assim que eu consegui ter adrenalina sem se envolver com nada perigoso e em lixo. Foi com as motos. A gente tem vários tipos de manobras. Ela começa até com o Reverse Ciclo, que é empinar descosta e fazer manobra descosta. RL, manobras de sem mão, que é o No Hands. No Foot, que é sem os pés. Sem freio. Tem várias manobras. São muito mais de 30 manobras que são executadas. Então elas vão, tem as mais simples e as mais difíceis aí. O Piná é maravilhoso. O Piná é o comecinho do céu. Sempre gostei de motos, desde cedo, aos 15 anos de idade, comprei uma moto já cedo e vendo os outros andando na rua e tal, comecei a gostar mais da coisa e comecei a estar buscando mais sobre o Sport Willing. Antigamente eu comecei a andar na rua, sozinho, no mundão e Deus foi nos colocando na presença dele, na mesma igreja, nos unindo para estar colocando Willing na presença do Senhor para que um dia fosse uma equipe e tivesse um evangelismo. Como eu já trabalho na questão de motoboy e tal, correria do dia a dia, do dia a dia, final de semana, sem fazer nada, comecei a me interessar e tal, falei, ah, eu vou praticar Willing. Só que no começo, oito anos aí, empinando na rua, empinando no mundão, empinando errado e agora, uns dois anos aí, me converti empinando pela igreja, fazendo a obra para o Senhor e está uma bênção maravilhosa. Essa aqui é a minha bênção, a primeira bênção e está na bênção do Willing também. Eu confio ao pai, ao tio André, e daí, eu estou indo aqui, eu quero só Willing, só pra outra do Senhor. Eu tenho que fazer no modo certo, equipamento, segurança e o pai está sempre em cima, mas eu aprendi assim e com Deus do lado. Deus me colocou na Edipa, então eu vou seguir o caminho de Deus. A importância de tudo isso, a mãe, frequente na vida do filho, é estar ensinando o caminho correto. Como a gente sabe, sendo mãe, caminhos errados é o que mais tem, é o que mais existe, né? E eu estou pagando o preço, mas eu estou ensinando o meu filho o caminho correto, que eu acho que ele tem que seguir. Ele gosta de adrenalina, ele gosta de bagunça, mas tudo saudável. Então eu estou junto onde ele estiver. E é uma família, a gente fala que o Motoclube nasceu pra ser uma família pra uma galera que nem família tinha às vezes, ou perdeu por alguns motivos aí, de repente, de uso de drogas, ou má conduta aí que a gente levava. Os que a gente conheceu Jesus, a gente tem uma família aí pra dar um suporte pra gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bola Rádio, a web rádio mais ouvida do Brasil, com três opções pra você curtir. Bola Rádio Worship, com louvor, palavra e notícias. Bola Rádio Extreme, com uma sonzeira internacional irada. E Bola Rádio em espanhol. Acesse bolaradio.com.br e faça sua escolha. No seu celular em bolaradio.com.br barra mobile. Se você tem smartphone ou tablet, baixe de graça os aplicativos da Bola Rádio na Apple Store ou na Android Market. Bola Rádio, todo mundo ouve. Jesus disse em Mateus 7,24 Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Contudo, esta casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é um texto fundamental a todo aquele que crê, porque aqui Jesus fala da relevância de nós estarmos sob alicerces sólidos. Fala da importância dos princípios e da aplicação de sua palavra, de transformar em sabedoria aquilo que é informação, que é conhecimento. Só que aqui ainda ele está avisando seus discípulos que dias ruins estavam por vir. E ele usa termos que tipificam uma tempestade. Ventos, rios transbordando, chuvas. E na verdade todos nós, mais hora ou menos hora, teremos que enfrentar tempestades. E nós interpretamos tempestade como algo pertinente ao macroambiente, ou seja, nada eu possa fazer para evitá-la, nada eu possa fazer para produzi-la. Só que esse princípio não é bíblico, porque na verdade a Bíblia diz que se o homem semear vento, ele vai colher tempestade. E ainda aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, em outras palavras, eu posso fabricar uma tempestade. Eu não precisaria viver o que eu estou vivendo hoje se lá atrás eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. Então eu posso provocar uma tormenta, provocar uma tempestade, provocar turbulência com as escolhas que eu faço, com as decisões que eu tomo. E na verdade nós temos a história de Davi como um dos maiores exemplos de como lidar com tempestades, como reagir às tempestades. Há tempestades que são provocadas por nós, mas há tempestades que são provocadas por terceiros. Você não fez nada para merecer aquilo, mas ela acabou te atingindo. Uma esposa que foi traída pelo marido, abandonada por ele, pode estar dizendo agora, eu não estaria nessa luta financeira, não estaria nessa dificuldade se não fosse a escolha que ele fez. E tantas outras situações poderiam ser colocadas aqui, outras tempestades que nada teve a ver com o teu movimento direto, mas você está aí tomando essa chuva, vendo os rios transbordando e as suas estruturas sendo atingidas. Como reagir? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um erro terrível. Ele cai em adultério com bate-seba e para resolver a história, como ela era casada, ele manda esse seu marido, que era um dos seus melhores soldados, para frente de batalha para morrer. Então ele é culpado de adultério, ele é culpado de assassinato. E na Bíblia, no Antigo Testamento, tanto o assassinato quanto o adultério tinham como condenação a pena de morte. Davi fecha a história de tal modo que ele não deixa linhas soltas, então ele acredita que essa história nunca viria à tona. Mas aos olhos de Deus, nada está oculto. Ele manda um profeta chamado Natan para revelar aquela história, e ele acaba confessando o seu pecado, e ele diz, eu pequei contra Deus. E o profeta diz, ele te perdoou, você não vai morrer. Engraçado, porque isso é a graça de Deus. Você merecia a morte, mas você não vai morrer. No entanto, Deus fala das consequências que Davi teria que enfrentar em função do erro que cometeu. Então, em primeiro lugar, bate-seba ficou grávida e Deus disse, o seu filho vai morrer, aquilo que você fez em oculto vai ser feito publicamente, alguém vai ter as suas mulheres publicamente, as suas concumbinas, eu vou dá-la a outros homens, e ainda, a espada nunca vai se separar da sua família. E Davi teve que lidar com isso. Na sua casa, teve caso de incesto, teve caso de assassinato, o filho se levantou contra ele, um desses filhos tomou todas as suas concumbinas num lugar público em Israel, ele foi envergonhado em função disso, e o filho que ele orou para ver se Deus salvava, acabou morrendo. Ele fica sete dias em oração, buscando a Deus para ter uma resposta, para ver se o filho era salvo. Como isso acaba não acontecendo, porque nem sempre as nossas orações são respondidas do jeito que nós esperamos, ele se levanta daquela crise com uma postura que assusta os seus seguidores, porque eles estão dizendo, puxa Davi, enquanto seu filho estava vivo, você chorava e clamava a Deus, agora que seu filho morreu, em vez de prantear, você se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa, comeu um pão, foi adorar a Deus, como é isso? Na verdade, Davi estava nos ensinando a reagir às turbulências e às tempestades, por quê? Ele se apega a Deus de todo o coração, ele fica muito tempo ali na presença de Deus, se acertando com Deus, porque ele havia pecado contra Deus. Então não há nada melhor do que você acertar com Deus, do que você gastar tempo com Deus, porque só Deus pode te devolver sua segurança, sua paz, seu equilíbrio, harmonia dentro da tua casa, só Deus pode te devolver a visão, os sonhos, a esperança, então não há nada que nós possamos fazer, e nada que possamos dizer que mude algo dentro de você, parecido com aquilo que Deus faz quando ele fala, quando ele responde, quando ele age, então busque a Deus e ele vai te dar direção. Além disso, Davi enfrenta a realidade do jeito que ela é, aconteceu, está tudo arrebentado, tudo foi destruído, então não adianta chorar, espera as águas da enchente baixar, vê o que foi destruído e recomeça, reconstrói, é o que Davi faz, e ainda ele se apega a promessas, porque o filho havia morrido, mas ele não disse, o meu filho vai voltar, pelo contrário, ele entendia o que era a eternidade, o meu filho nunca vai voltar para mim, mas um dia eu irei até ele, ou seja, ele morreu, ele já está com Deus, um dia eu vou morrer e eu quero estar com Deus também ao lado dele, nós vamos nos ver, mas não nessa terra, nós vamos nos ver na eternidade, e se apegando a essa promessa, ele consegue gerenciar suas emoções, ele consegue lidar com a dor que estava sentindo, e a vida segue, e ele ainda é muito usado por Deus, ele ainda realiza muita coisa, sua história ainda é muito abençoada, ele ainda é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo e busque a Deus de todo o coração, que ele vai te ajudar a lidar com essa tempestade. O programa de hoje vai ficando por aqui, se quiser nos mandar um e-mail, é bolativi.com, para saber mais sobre as nossas igrejas, horários de cultos, ou ainda assistir cultos pela internet, é www.boladeneve.com, temos também a Bola Rádio, que é uma rádio 24 horas, você pode acessá-la, bolaradio.com.br, e nós queremos agora, no final do programa, te passar uma vinheta de um DVD, que nós vamos lançar agora em setembro também, com participação de grandes amigos nossos, adoradores, que fizeram parte da nossa história nesses 10, 11 anos. Então assistem essa vinheta, fiquem na paz, Deus te abençoe e até a próxima. O lançamento mais esperado do ano, Face a Face, Bola de Neve, louvor e adoração, em DVD e CD, com participações de Tales, É tempo de se levantar, Heloísa Rosa, Juliano Son, Ana Paula Valadão, E muito mais, Face a Face, Bola de Neve, louvor e adoração, em DVD e CD, à venda nas livrarias Saraiva, Cultura e Americanas.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho